Ursinho, ursinho, que surpresa Ursinho, ursinho, sente a mesa Ursinho, ursinho, prove um pouco Ursinho, ursinho, feche um olho Ursinho, ursinho, quer brincar Ursinho, ursinho, aí está Ursinho, ursinho, vá lanchar Ursinho, ursinho, vou te abraçar Ursinho, ursinho, eu e você Ursinho, ursinho, um, dois, três Ursinho, ursinho, toque um chá Ursinho, ursinho, devagar Ursinho, ursinho, vá fazer Ursinho, ursinho, o dever Ursinho, ursinho, vá o quarto Ursinho, ursinho, conte quatro Ursinho, ursinho, toque um ar Ursinho, 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 vá brincar Ursinho, ursinho, conte cinco Ursinho, ursinho, já vou indo Vai, 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 minha abelhinha Toda hora e todo dia voando sobre a florzinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Sol raiando lá no céu e você fazendo mel Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Na colmeia reunidas, trabalhando divertidas Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar Quatro patinhos foram passear 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 E todos os patinhos voltaram de lá Mary tinha um cordeiro, um cordeiro, um cordeiro Mary tinha um cordeiro branco como a neve Aonde quer que ela fosse, ela fosse, ela fosse Aonde quer que ela fosse, ele a seguia Ele a seguiu pra escola, para escola, para escola Ele a seguiu pra escola, não era permitido As crianças se divertiram, divertiram, divertiram As crianças se divertiram com o cordeirinho O professor o afastou, afastou, afastou O professor o afastou, mas ele não ligou Ele ama tanto a Mary, tanto a Mary, tanto a Mary Ele ama tanto a Mary, e todos também Mary também o adora, o adora, o adora Mary também o adora, e o professor concorda Mary tinha um cordeiro, um cordeiro, um cordeiro Mary tinha um cordeiro branco como a neve Mary tinha um cordeiro Também cantar จะелar fare É Áestria A Áestria 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 Á weten Jerusalem Á新 Episode Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma e a formiguinha só quer brincar E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva, bum, bum, bum Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas e a formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva, bum, bum, bum Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três e a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva, bum, bum, bum Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro e a formiguinha tranca a porta E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva, bum, bum, bum E fugindo da chuva, bum, bum, bum Está dormindo, está dormindo Mano João, mano João Hora de acordar, hora de acordar Din, din, tom, din, din, tom Está dormindo, está dormindo Mano João, mano João Hora de acordar, hora de acordar Din, din, tom, din, din, tom Está dormindo, está dormindo Mano João, mano João Hora de acordar, hora de acordar Din, din, tom, din, din, tom Mano João, mano João Mano João, mano João Mano João, mano João O vento sopra a luz do luar No céu as nuvens e as estrelas Os grilos cantam, durma em paz Nananenê, na noite mais linda O vento sopra a luz do luar No céu as nuvens e as estrelas Os grilos cantam, durma em paz O vento sopra a luz do luar O vento sopra a luz do luar Reme o vento sopra a luz do luar Reme, reme, reme o vento sopra a luz do luar Reme, reme, reme o vento sopra a luz do luar Reme, reme, reme o vento sopra a luz do luar Reme, reme o vento sopra a luz do luar Reme, reme o vento sopra a luz do luar Reme, reme o vento sopra a luz do luar Eu vou a feira com a minha amiga Kate Tudo que eu vejo é legal e verde Couve, abobrinha, selga, espina Não é tão difícil assim comer saudável Verde, verde Verde, verde Verde, verde Algo gostoso e doce nós queremos ter E tantas outras coisas que vamos comer Massas, uvas e também muitas geleias Coisas deliciosas e de cor vermelha Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Papai gosta de banana, então vou comprar Limões, milho e mel pra mamãe vou levar Tem queijo e coisas amarelas ao redor Me dê um sorvete de baunilha, por favor Por que eu não acho nada azul para comer? Borboletas são tão lindas, mas não pode ser O céu é azul, mas não deve ser tão gostoso Azul que seja comestível não encontro Azul, azul, azul Eu esqueci das blueberries Azul, azul Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem Vem comigo Vem ser meu amigo Espanta, joaninha Xô, xô Vem e faz o que eu digo Espanta, joaninha Xô, xô Vem ser meu amigo Vem, vem Vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem Vem comigo Vem ser meu amigo Vem, vem Vem, vem Vem e faz o que eu digo Imit a vaquinha Vem ser meu amigo Vem, vem Vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem Vem comigo Vem ser meu amigo Pinte o trem de azul Vem e faz o que eu digo Pinte o trem de azul Vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Eu caminhava pela rua Rai-ho, 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 rai-ho Uma garota eu conheci Rai-ho, rai-ho, rai-ho Riquetitique lá fomos nós Lá fomos nós, lá fomos nós Riquetitique lá fomos nós Rai-ho, rai-ho, rai-ho Eu caminhava pela rua Rai-ho, 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 rai-ho Uma garota eu conheci Rai-ho, rai-ho, rai-ho Riquetitique lá fomos nós Lá fomos nós, lá fomos nós Riquetitique lá fomos nós Rai-ho, rai-ho, rai-ho Eu caminhava pela rua Rai-ho, 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 rai-ho Uma garota eu conheci Rai-ho, rai-ho, rai-ho Riquetitique lá fomos nós Lá fomos nós, lá fomos nós Riquetitique lá fomos nós Rai-ho, rai-ho, rai-ho Rai-ho, rai-ho, rai-ho Olha o bolinho Tá quentinho Pegue a sua moedinha É baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho Já vai acabar Olha o bolinho Tá quentinho Pegue a sua moedinha É baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho Já vai acabar A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora Construa com barro e pedra Barro e pedra Barro e pedra Construa com barro e pedra Minha senhora Barro e pedra vão ruir Vão ruir, vão ruir Barro e pedra vão ruir Minha senhora Construa com ouro e prata, ouro e prata, ouro e prata Construa com ouro e prata, minha senhora Ouro e prata irão roubar, irão roubar, irão roubar Ouro e prata irão roubar, minha senhora A fonte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A fonte de Londres vai cair, minha senhora A fonte de Londres vai cair, vai cair, vai cair, vai cair A fonte de Londres vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhas, acordem coelhinhos já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já 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 Ei, tiro, tiro, gato, violino, paquinha voa no céu O cachorro sorri, que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, tiro, tiro, gato, violino, paquinha voa no céu O cachorro sorri, que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, tiro, tiro, gato, violino, paquinha voa no céu O cachorro sorri, que cena feliz E o prato foge com a colher Acorda, 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 porquinho rosa Acorda, acorda, porquinho rosa Vem brincar com a gente, sim, sim, sim Vem brincar com a gente, sim, sim, sim Levanta, levanta, porquinho rosa Levanta, 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 porquinho rosa Vem dançar com a gente, sim, sim, sim Vem dançar com a gente, sim, sim, sim Acorda, acorda, porquinho rosa Acorda, acorda, porquinho rosa Vem ler com a gente, não, não, não Vem ler com a gente, não, não, não Pula, pula, porquinho rosa Pula, pula, porquinho rosa Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Olho Ouvido Boca Nariz Cabeça Ombro Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé E olhos Ouvidos Boca E nariz Cabeça Ombro Ombro Joelho E pé Joelho E pé Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé Cabeça Ombro Ombro E pé E pé Eu B E pé E p E' COPE